Olá, existem emprestadores de serviço dos quais dependemos no nosso dia a dia que são verdadeiros caras de pau. Só nos resta dizer, óleo de peroba neles. A concessionária de serviço público EDP Bandeirante Energia se enquadra perfeitamente nessa situação. Ao observar a conta de energia elétrica, nota-se um aviso com os seguintes dizeres. Atenção, Operação Verão, salve vidas, atuando com a Defesa Civil Estadual. Em situação de risco, diz que 199 ou 193. Defesa Civil somos todos nós. Ora, que tremenda cara de pau. Situação de risco são as linhas de transmissão de energia ao longo das estradas rurais dos municípios, cobertas pelo mato. A necessária poda não é feita, colocando as pessoas e animais em risco iminente de descarga elétrica. Portanto, vamos ligar 199 e 193 e denunciar os caras de pau. Talvez resolva. Isto é lamentável, gente.